É muito o que? É muito o que? O dia se faz de copa levar linguiça Nossa! Nossa cara, é demais o que faz Cadu, canta o semi-redo Canta o semi-redo Canta o semi-redo Pau no cu do dia 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 Pau no cu Vai passar de madrugada na Globo Pau no cu do dia Pegue na Tribe O DJ escolheu o remix Opa! Opa! Quando que foi a trival? Minha mão! Quantas vezes que a gente adorou? Cacatote! Quanto, quanto, quanto? Cacatote! I, I, I! Pau no cu do dia I, I, I! Vai passar de novo! Olha lá, a bebida te deforma hein Cadu Uaaaah! Quando eu bebo Tchau Cadu! Casado Cadê o dog? odug Cacatote Smash! Smash demais... Smash! Demais... Demais... Beba com moderação, fale. Beba com moderação, foi que isso dá ser no livro. Eu não peguei. Eu não peguei. Como é que é do Dina? Um, dois, três. Vamos produzir! Vamos produzir! Adoro, cara. Diederson. Meninas, a gente adora quanto? Deu mais! Quantas vezes? Catorze vezes! Em que mês, em que mês, em que mês? Catorze! Ainda bem que eu vou dirigir hoje. Você vai dirigir? Dirigir! Vamos produzir! Dirigir! Vamos produzir! Vem na cozinha dele! Vai gerar um... Vamos produzir! Vamos produzir! Vamos produzir com o comentário do Dina. wa lá. Cai um pouquinho a�라! vai! 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 vá! vai! 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 . O que você está fazendo? Não que eu sou foda! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Olha lá ele está preparado, ele vai virar em Felatiu? Ah é! Vou velar pra... Olha lá, atenção, vou botar... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Cadê o Jefferson? O Jefferson! O Jefferson! Dá um tchau aí, galera! Ui! Quase caí! Dá espaço ligar! Música romântica! Música romântica! Vem! Filma essa! Filma essa! Eu tenho que filmar direito! Ah, agora sim! Deixa eu cantar uma música romântica! Pode cantar! Amor, né? Quem que é? Iiii! Fala no cu do Di! 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 E a filha se canta! Iiii! Fala no cu do Di! Iiii! Fala no cu do Di! Fala no cu do Di! Falou no cu do Di! Fala no cu do Di! Que que você fala, teu do подход pode... Tio! Riu, Riu, Riu comni! Fala no cu do Di! Tio, Riu, Riu! Fala no cu do Di! Fale no cu do Di! Smash O novo integrante é o Smash Se apresentei o Smash E eu vou botar no fundo de Au 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 Dá tchau aí galera Tchau